Sabe aquela porta que foi fechada? Sabe aquela pessoa que se distanciou de você? Sabe aquele algo que não deu certo? Pois é, eu estava aqui agora e Deus mandou te dizer que foi livramento, livramento. O Senhor já deu ordem aos anjos dele para te guardarem onde quer que você esteja, onde quer que você permaneça, onde quer que você vá. Deus está mandando eu te dizer que aos anjos dele, ele já deu ordens para te guardar. Tem livramento de Deus chegando para tua casa, tem livramento de Deus chegando para tua vida. Sabe aquilo que você marcou e na hora programada você não conseguiu chegar ou alguém não chegou? Livramento de Deus. Sabe aquele dia que você disse que ia sair? Sabe aquele momento que você disse que ia fazer tal coisa e não deu certo? Você até murmurou, você até reclamou. Pois é, Deus está mandando eu te dizer que foi livramento. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que deu errado, eu não sei o que faltou, eu não sei qual foi a porta que fechou, mas o Senhor está mandando eu te dizer, foi eu te livrando. Coisas maiores eu tenho para você. Quando fecho uma porta eu abro duas maiores. Agora espera no meu tempo. Tem novidade de Deus chegando, mas antes teve um grande livramento. Deus sonda a mente, coração e sabe de todas as coisas. Então vigia na terra dos viventes. Deus manda eu te dizer que ele te deu livramento. E não é a primeira vez que Deus te dá livramento. Se toca, pega a visão, porque Deus é livramento na face da terra. Viu? Outra coisa que Deus está mandando eu te dizer. Cuidado pra quem você anda contando suas coisas. Cuidado da inveja disfarçado de bem-querer, de meu amor, de meu amigo, de minha amiga, de família, de parente, de sei lá o que. Inveja. Cuidado pra quem você anda contando suas coisas, mostrando suas coisas. Olha, cuidado muito. Cuidado. Outra coisa que Deus está mandando eu te alertar. Inveja mata. Não ache que aconteceu na época só de cair, não. Viu? Meu amor com Abel. Inveja mata até hoje. Olha quantos casos nós vemos aí de pessoas matando a outra, de pessoas destruindo a outra, de pessoas fazendo obras para as outras por causa simplesmente, sem motivo nenhum, por causa simplesmente de inveja. Então cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado com muita inveja. Viu? Deus te abençoe. Deixa Deus soprar pra longe, porque Ele sabe o que Ele faz. Ele sabe de todas as coisas. Não vai atrás de quem deixa a sua própria longe, não. Tá bom? Deus te abençoe. Já é inscrito no canal? Pois é. Se você já é inscrito no meu canal, vai agora e ative o sininho pra você receber todas as notificações. E se você não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve no canal, ative o sininho. Tem que ativar o sininho pra vocês receberem todos os meus ao vivo, todos os meus vídeos aqui. Tá bom? Deus abençoe. Você precisa de oração? Deixa o teu like aqui nesse vídeo e o teu pedido de oração embaixo aqui, ó, desse vídeo. Deus abençoe. Amo vocês.